Bom pessoal, eu sou o André, sou desenhista, sou caricaturista, trabalho com isso e eu quero gravar esse vídeo dando dicas de como melhorar o seu desenho, como melhorar a sua caricatura as coisas que você tem que observar, as coisas que você tem que olhar porque muita gente acha que caricatura é só você aumentar alguma coisa da pessoa tipo, a pessoa tem um nariz grande, então tem que só fazer um narigão que está tudo certo não, não é bem assim, você tem que fazer um nariz grande, mas é o nariz da pessoa então você tem que observar certas coisas que fazem toda a diferença em uma caricatura bem feita mas a caricatura é uma coisa muito simples, de verdade não tem muita coisa que você precisa saber para fazer uma caricatura bem feita é só uma questão de observação mesmo então eu vou pegar um ator, para a gente trabalhar com ele vou pegar da última série que eu assisti para a gente... vamos fazer o carinha, o arqueiro vou pegar uma foto dele uma foto legal olha, essa foto está legal olha, essa foto está legal eu gosto, vou postar no instagram depois que estiver pronto aliás, se você quiser me seguir, é André Alves Caricaturas lá no instagram, você vai ver esse trabalho lá depois de pronto então eu vou... eu vou usar um formato instagram eu gosto daquele que não é quadrado, sabe? é um pouco maior, um pouquinho 1.080 x 1.350 vou dobrar ele aqui para eu ter espaço 1.080 x 1.040 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 x 1.0 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 x Aqui não é quadrado, é 1080x1350, eu vou dobrar aqui porque eu tenho espaço para trabalhar. Colar a foto, arrancar fora o que eu não preciso, sai fora, sai fora e vamos aumentar aqui. Pronto, aqui está o gavião, o gavigode, vamos lá, o que a gente precisa observar, antes de qualquer traço, a gente precisa observar os ângulos que a gente vai trabalhar. Todos os ângulos do rosto dele, ou do corpo dele, são as características dele. Então é isso que vai dar a fazer com que a caricatura, que é uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa, fique igual a pessoa. Você olha para a caricatura, não tem nada a ver, se você passar a caricatura por um detector de um programa de reconhecimento facial, não vai reconhecer, não vai nem reconhecer como humano, mas você olha e se escangalha de rir, porque você consegue ver a pessoa naquela coisa disforme, naquela coisa toda torta. Então, por quê? Por causa dos ângulos, por causa das características. Então, o que a gente precisa observar são essas características. E o que a gente observa já de cara quando a gente olha para ele? A gente observa que a cabeça dele não é certinha. Ele tem uma cabeça de copo, parece um copo. Copinho de plástico. Enfim, a gente observa que o queixo dele é muito pequeno. O queixo dele é pequeno. E o queixo dele é pequeno. A boca dele é estreita. O nariz é grande. O nariz é grande. Os olhos são afastados uns dos outros. Esse tamanho aqui é praticamente o tamanho disso aqui. Isso é tudo que eu já estou vendo batendo o olho nele. Isso é uma das desvantagens ou vantagens de você ficar bom em caricatura. Porque você consegue reparar de cara no defeito de todo mundo. E isso é uma arte. Não menospreze essa arte. Ih, rapaz. Estou desenhando em cima da foto. Vacilação. Tudo isso aqui que a gente tem que observar. Aqui, desenho cara de copo. Queixo e boca pequena. Queixo pequeno. Nariz grande. Olhos afastados um do outro. Essa parte aqui é praticamente do tamanho do rosto inteiro dele. E aqui, ó. A gente vê que praticamente a testa é praticamente o mesmo tamanho da testa. A testa é o mesmo tamanho do cabelo. Do topete aqui, né. São coisas que você tem que observar. Se você vai aumentar. Se você vai aumentar. Se você vai aumentar essa parte de cima. Porque ela é mais larga. Porque ela é mais larga aqui. Então, você vai aumentar ela. E você, de repente, vai aproximar. Essa parte aqui. Estreitar, né. Essa parte aqui. Para dar destaque para cá. Você tem que, quando fizer isso. Tem que entender que a testa e o cabelo são do mesmo tamanho. Então, você tem que levar isso em conta. Vai fazer um cabeção? Tá bom. Mas a testa é da mesma altura. Do mesmo tamanho. Quase do cabelo. A orelha. A orelha pega o nariz. E a sobrancelha aqui, né. Tem que levar isso em conta. E... Ele é pescoçudo, ó. E ele é pescoçudo. O pescoço dele é bem comprido. Ó. O pescoço dele é comprido. Ó. O pescoço dele aqui, ó. É praticamente... Caramba. O pescoço dele é praticamente... do tamanho do rosto. É um pescoço comprido. O pescoço dele é praticamente do tamanho do rosto. É um pescoço comprido. E isso a gente tem que observar. De cara, você tem que olhar e ver essas coisas. Né. Em quem você vai... fazer a caricatura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o formato da cabeça. A cabeça. A cabeça. Peraí, Caminha. Tive que desligar, fechar e abrir de novo o programa aqui, que minha canetinha não tava detectando... pressão. Então, vamos lá. Vamos lá. Formato da cabeça. Né. Que é meio retão, né. Vamos deixar reto aqui. Reto. Inclinado. Né. Cabeça de copo. Vamos lá. Vamos fazer um... Sunday. Quase isso. Vamos lá. Cabeça de copo. Cabeça de copo. Cabeça de copo. Vamos dividir no meio. Vamos dividir no meio. Aqui vai ser olho. Nariz. Boca. Olho. 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 Posso descer o nariz um pouco. O esboço. O esboço é assim pessoal. O esboço é a parte mais importante do trabalho. Se tem uma etapa do trabalho que você precisa gastar tempo é com esboço. que todo o resto. A pintura. O traço final. A pintura. O traço final. O esboço. O esboço. Não tenha pressa. Na fase do esboço. Porque é a fase mais importante. É a fase mais importante com certeza. Vamos lá. O que a gente está observando aqui. O nariz. Está observando. O nariz. É bem grande. Então a gente vai colocar ele maior. A boca é estreita. E ela é meio inclinadinha. Desse jeito aqui. Ela não é reta. A boca dele. Não é reta. A boca dele. É inclinadinha. Então na caricatura a gente vem e inclina mais um pouco. A cara dele bem quadrada. Os olhos. Vamos lá. Vamos começar a buscar os traços dele. O que que a gente precisa observar? Nos olhos. Nos olhos o importante é esse traço de dentro. Você tem que capturar isso aqui. Isso aqui é importante. É isso aqui que dá o traço do olho dele. Você reconhece ele. Olhando para ele. Por causa desses traços. Então isso aqui. Você tem que conseguir. Captar. E botar no seu desenho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos recortar esse pedaço aqui. E aproximar do nosso. Da nossa área de trabalho. Pra gente conseguir né. Ficar mais pertinho. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Os olhos. Tem que observar o ângulo do olho também. Você vê que não é reto. Ele é inclinado. Vai inclinado pra cá. Inclinado pra cá. Essas inclinações são importantes. Essa inclinação. Desse ponto. Até esse ponto. Que é meio inclinado. A inclinação daqui pra cá. E daqui pra cá. Entendeu? Calhou de ser a mesma. Calhou de ser. A mesma. Inclinação. Então. Já facilita a nossa. Nossa vida aqui. Inclinação. 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 Begou? Vamos lá. Inclinação. E... Aqui. 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 Obrigado. Aqui. E assim. Lá, vou marcando. Sobrancelha, mesma coisa. Inclinação. Essa inclinação é importante. Essa inclinação é importante. Então, a gente vem aqui. Essa inclinação. Essa inclinação. É importante. Por quê? Porque é o desenho do rosto dele. E a gente pega o desenho da sobrancelha. A gente pega o desenho do desenho do desenho do desenho. A gente pega o desenho do desenho do desenho. E a gente pega o desenho. Ou seja, é importante. Inclinação. são coisas que fazem toda a diferença essa parte aqui do olho essa voltinha aqui que junta com a sobrancelha que faz esse formato aqui você tem que captar isso aqui ó observar essas coisas é isso que dá o desenho do rosto da pessoa e não é pra fazer igual é aí que tá é uma caricatura você precisa exagerar mas você precisa manter os ângulos se você tiver os ângulos por mais que você mude tamanho mude vai ficar igual vai lembrar a pessoa e aí e aí e aí e aí e aí e aí a pálpebra a mesma coisa e aí tenta manter melhorou muito o meu traço realista porque sim sim de verdade não é caricatura de aplicativo caricatura de programinha esse estilo de caricatura não vão te ajudar não mas esse estilo de caricatura profissional assim caramba tu vai levar o seu traço realista para outro nível cara pode acreditar o olho o nariz o nariz o nariz o nariz a gente vai tem que observar esses ângulos esse ângulo de baixo todas essas inclinações essa bolota aqui tá vendo fazer uma bolota aqui essa curva aqui o nariz dele tem uma peculiaridade vou aproximar aqui geralmente o nariz faz isso o dele faz isso tá vendo tá vendo que o dele não é assim o dele chega aqui e faz isso aqui tem um um caroço aqui então a gente tem que levar esse encontro aqui precisa levar isso em conta tá vendo ele chega aqui e faz isso isso aqui e pegar esse essa curva aqui e pegar esse e pegar essa curva aqui o nariz dele é bem batata também é só um batatinho inglesa ela pode crer esse garoto aqui ó tá vendo aqui ó, essa curva é essa mesma curva aqui ó tem uma bolota aqui ó ligou? e aí ó vai aqui e vem aqui também ó pra fazer aqui ó aqui ó aqui, a harina a harina a harina a harina a harina eem eem a harina eem a harina Vamos lá. É quase uma dança, você percebe um movimento e você segue esse movimento. O movimento é reconhecível, as pessoas olham e falam, rapaz, olha só, é fulano. Tá igualzinho. 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 Depois acho que ela tá dando mais orçada. Você não quer deixar ele mais bonito, sem queixou, não é bom, não sei o jeito, você tem que ver com os traços dele. A borda se envelhece. Tem que pegar aquilo que vai fazer o trabalho ficar. Você vai cair naquele estilo de caricatura, que é uma caricatura bonitinha, que é aplicativo, deixa tudo certinho. Nada contra, não tem mercado para esse tipo de caricatura. Aliás, tem mais mercado para esse tipo de caricatura do que para esse aqui. Mas não é um negócio que você olha e fala, uau, que coisa incrível, que coisa impressionante, que coisa bem feita. Não existe esse efeito, eita caramba, não é isso, nesse tipo de caricatura. Mas não existe esse efeito. Não existe esse efeito. E o traço importante, o mais importante da boca, é esse traço interno aqui. Você tem que preservar muito os ângulos dele, porque isso aqui dá toda a característica da boca da pessoa, se a boca estiver aberta, você tem que levar em conta todo o traço da pessoa, é isso aqui que conta, conta mais, o resto é importante, mas isso aqui conta muito mais. Vamos fazer a boca do tamanho do nariz, porque a boca é pequena e ela é um pouquinho só maior que o nariz, então vamos fazer todo o tamanho do nariz que a gente consegue aumentar o nariz. Vamos lá. Vamos lá, tem o peixe biquinho aqui da... Esse bico aqui, mais ou menos isso né? Ok? Ok. Agora vai, perguntando como eu descobri quê? Tchau, tchau. Isso, aí em cima é bem fino. Isso, aí em cima é bem fino. Isso, aí em cima. Praticamente uma curva só, né? Não tem muita quebrada, não. Isso, aí em cima. Isso, aí em cima. É, aqui não é tanto, né? Não é tão quebrada assim. Então, vamos lá, a gente faz, a gente gasta tempo no esboço. Então, vamos lá. Minha mesinha tá com um defeitozinho na ponta. Mas, às vezes ela fica como se eu tivesse encostado, mas sem estar, sabe? Isso dificulta um pouco. Desculpa. Só um paritinho, até um esquisito. Legal. Agora, o queixo, ele é curtinho assim. Ele é curtinho desse jeito. Tem essa inclinação aqui. Então, daqui a gente pode pegar pra cá. Aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse desenho aqui é importante. Essa forma aqui. Sabe? Se você pegar isso aqui da pessoa, conseguir reproduzir isso aqui, é bem legal. Isso é bem característico. Vamos lá. 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 Aqui é a ação do queixo, tem uma curvinha aqui no queixo. Agora aqui é o roxo, vou pegar essa lateral aqui, vou pegar essa lateral aqui para reproduzir o desenho dele. O que a gente observa? Isso que eu vou falar que é abstração, tem que observar que aqui tem um círculo, aqui tem um círculo, aqui tem outra forma, aqui tem uma forminha, aqui tem uma rola aqui, isso aqui vai dar o contorno, vai dar as características, porque isso tudo aqui é marca de expressão. Eu só estou conseguindo ver isso aqui porque tem marca de expressão aqui, essa marca, essa coisa do cabelo, essa volta, essa coisa do olho, essa marca, essa ruga, essa coisa aqui, isso aqui, é isso aqui que a gente tem que observar e trazer para o desenho. E aí não importa muito se vai ficar igualzinho. Não importa que se tiver o mesmo ângulo, vai ficar parecido. E aqui ó, já estou vendo que a gente pode aumentar essa coisa. Lembra que a gente, a gente, a gente, a gente fez aqui, que a gente fez aqui, a gente fez aqui, quase o mesmo tamanho, dessa coisa aqui. Então aqui ó, a gente pode subir isso aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Aqui. Um pouquinho. Pegar outra marca. E... Faz isso aqui. Calma. Isso aqui. Já eu lendo aqui. Aqui tem essa aqui. É essa bobagem, não é? Faz toda diferença. Tchau. 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 aqui é essa luta, essa luta, essa luta, isso aqui é dele, então, isso aqui, você tem que fazer direitinho, vai chegar aqui e fazer três traços, faz sentido, você tem um traço aqui, um traço aqui, segue aqui, o desenho, a gente aburre ele, esse plástico está de torcendo, você tem que deixar ele descer, você tem que deixar ele descer, e essa luta, você tem que deixar ele descer, e aí você tem que deixar o meu traço aqui, estou aqui, ó, tô aqui eu vou fazer isso, eu vou pegar, ó, só que é isso aqui, Essa curva aqui é o seu GPS da caricatura, então a sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha, então a sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha, então a sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha, então a sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha, então a sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha, então a sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha, então a sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha, então a sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. A sua curva aqui tem que coincidir com a sobrancelha. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O vizinho aqui tá no mó clima recordar é viver. A falta de essa música sair no vídeo, o YouTube aqui é meu vídeo. Tá dando pra ouvir aí? Tá dando pra ouvir. Orelhinha. Tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir essas curvas todas aqui ó. Aqui ó. Vou aqui. Tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir. É ver enxergar, é enxergar essa volta, para você pegar essa voltinha aqui, pegar essas coisas importantes, é isso que eu estou falando, os detalhes, os detalhes importantes. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. pescoço aqui, o bicho é pescoçudo em, caramba, pescoço, vem daqui, o pescoço, se reparar ele vem daqui, é quase uma reta do nariz até aqui então, vamos lá, vamos lá Vamos lá. O gavião parece um avestruo. Beleza. Beleza. Eu gostei. Gostei do esboço. Eu vou encerrar esse vídeo. Já está com mais de uma hora de vídeo. Eu vou encerrar ele no esboço. E eu volto em outro vídeo para a gente fazer a arte final. E aí meu olho já vai estar mais descansado. Vou fazer isso outro dia. Meu olho vai estar mais descansado. A gente vê mais algum detalhe que pode melhorar. Mais alguma coisa que pode mudar um pouquinho. Alguma coisa assim. E finaliza o traço. E aí depois em outro vídeo. No terceiro vídeo. Eu faço a pintura. Fechado assim. Se você gostou do vídeo. Comenta aí. Se você gostou desse tipo de vídeo. Se você quer outras dicas. Dicas sobre realismo. Outras dicas sobre caricatura. Se você quer ver alguém caricaturado por mim. Fala aí. Fala aí no comentário. Que eu vou gostar de ler. Vou te responder. E se eu puder te ajudar. Eu vou te ajudar. Com toda certeza. Desculpa aí. A falta de jeito. Com o vídeo. É a primeira vez que eu estou fazendo. Desculpa o vizinho aí. Ouvindo música antiga. Mas não tenha saído no áudio. E vamos lá. Até a próxima. Se inscreve no canal aí. Se você gostou. E tchau.